Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Aço, Febre do Aço! E o vídeo de hoje tá muito legal galera, que nós vamos falar desse canivete aqui ó, bonitão cara! O famoso Bunker CMV195, rampa Thiago, mas como ele é bonito, ele é bonitão né galera? É um canivete legal mesmo, um canivete que impressiona meu, tem um corpinhaço, talas em alumínio, abertura feita por polegar, tem clipe, trava lá em meló, e essa lâmina em drop preta que eu gosto pra caramba, e o principal, ele não possui mola. Por que Thiago, você não gosta de bater em mola? Eu gosto galera, mas a mola cara, é um sinal que também pode dar ruim alguma coisa, isso daqui só o seu dedo pode dar ruim pra você abrir, ou mesmo a sua outra mão, porque você pode fazer abertura pelas duas mãos né? Já com a mola, se ela dá zica, ela pode enroscar e você ficar tentando abrir e ela não abre, por isso que eu prefiro esses daqui sem mola, é dito e feito, é bater o dedo aqui e ele abre fácil. Essas ricas, essas coisas malucas, você só vai ver aonde, aqui no canal, ferve do aço caramba, por isso que eu falo pra você se inscrever no canal, você já é inscrito no canal garotinho, eu tava pensando, para de pensar e se inscreve no canal, se inscreve no canal agora, porque ele é de graça, e gostou desse vídeo, dá um like meu, é sério mesmo, você vai ajudar e vai fortalecer o canal, e lembra, tá vendo esse sino aqui, olha lá que sino bonito, ativa o sino, que você recebe mais vídeos como esse. Chega de conversa, bora lá pra bancada, que eu quero mostrar este canivete aqui da Vonder, e de bônus eu vou mostrar outros canivetes também, da marca Vonder, que talvez vocês gostem, chegue mais. Esse aqui é o canivete Vonder CMV200, na minha opinião é um canivete muito bonito e agradável de manusear, principalmente pelo formato da lâmina, que me agrada muito, porque esse formato em drop aqui, são minhas lâminas preferidas, prefiro do que aquelas lâminas em clipe. Por exemplo, esse daqui ó, que tem uma ponta em clipe bem acentuada, esse aqui vai pra cima, e essa ponta aqui vai em drop, ela desce. Ele tem o corpo todo feito em aço, e contém essas talas aqui de alumínio, tanto a prateada quanto a preta, e elas são presas por parafusos. E esses parafusos aqui galera, são fáceis de você manusear e retirá-los. E com uma caixinha de ferramenta dessas daqui ó, com vários bits, você tem acesso fácil ao parafuso, e eles não são complicados não ó. Vou mostrar aqui pra vocês ó, retirando, vocês conseguem retirar a tala, e também fazer os apertos aqui ó, tipo desses daqui dos backspace. Tiago, eu não tenho uma caixinha de ferramenta dessa, não tem problema, eu deixo aí na descrição. E galera, é o seguinte ó, esse canivete aqui, já reparando, você já viu que ele não tem um molhau aqui, ou seja, não dá pra você colocar um linear de nenhum paracord. Porém, ele possui um clipe, um clipe de bolso bem bacana e bem moderno aqui. Não é aquele clipe que é muito duro, e também não é aquele clipe molenga não tá, é um clipe bem firme, tranquilo. Eles são presos pros parafusos também e torque. Esse tipo de parafuso aqui ó, que é o torque também galera, vocês conseguem achar nesta caixinha de ferramenta aqui também. Caso vocês queiram deixar a lâmina mais firme pra fazer uma abertura pro polegar lenta, que não vai ter problema, e o canivete vai ficar parecendo uma faca mesmo, uma lâmina fixa, ou você deixa como ele vem de fábrica assim mesmo, pra você fazer essa abertura pro polegar aqui mais suave. Na lâmina aqui tá escrita a marca, né, Vonder, tem um desbaste bem interessante aqui, bem legal da ponta, ou seja, isso daqui também dá pra você estocar, porque essa ponta aqui ó, esse tipo de desbaste aqui é pra estocagem, tá? Tem um Finder Grip aqui em cima, bem interessante, firma bem o dedo, e a abertura pro polegar galera, é apenas para destros ó, dê uma olhada, do outro lado não tem. Uma coisa bem interessante dele também, é essa trava liner lock dele, tem duas coisas aqui da trava, uma, ela para bem no meio da lâmina, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó que que interessante, bem no meio da lâmina mesmo, e a outra coisa, é aqui ó, é bem perceptível, porque se você colocar o canivete assim de cima galera, você tá vendo aqui ó, que essa parte aqui, ela é quase do mesmo tamanho da deste lado, porque deste lado você não vê a trava liner lock, ó, ela é bem, só um pouquinho desbastada, então, às vezes você tem que até colocar aqui ó, bem a lateral aqui do dedo assim, pra destravar ela, porque ela fica bem aqui dentro ó, isso significa que é mais difícil de você fechar o canivete na mão sem querer, torcendo ele assim, porque às vezes torce, e eu não gosto tanto de trava liner lock por causa disso, se você tiver que torcer alguma coisa, você pode esbarrar na trava, e ela vinha, e a lâmina vinha a fechar, mas no caso aqui, deste canivete aqui não, vocês olhando aqui pelo vídeo galera, ele parece ser um canivete grandalhão, mas ele não é não, ele é um canivete ó, que se não me engano ele tem 19 centímetros aberto, 19 centímetros e meio aberto, e de lâmina ele tem 8 centímetros, e lâmina de corte 8 centímetros, ou seja, quem mora no Rio e em Minas Gerais pode portar este canivete, porque ele tem a lâmina inferior a 10 centímetros, ele tem o corpo em aço, mas as talas em alumínio, isso deixa o canivete bem mais leve, então ele tem 118 gramas, e a espessura da lâmina em seu dorso é de 3 milímetros, E a Vonder galera, não faz só canivete não tá, faz faca, canivete, ferramentas cara, tudo que você imagina, facão, inclusive eu quero mostrar dois canivetes pra vocês, que eu acho muito legal também da marca Vonder, dê uma olhada nesse pica-fumo aqui, como ele é bonitão cara, olha o acabamento dele, como é diferenciado, e essa tala aqui que imita chifre de cervo né, você vê ele é pinado ó, preso por latões, é pino de latão mesmo, muito bem feito o acabamento, contém uma cava de unha, e a lâmina dele é diferente do que aquelas lâminas pica-fumo convencional ó, ela é mais retinha aqui ó, tem essa parte aqui em cima e esse aqui é mais reto, os pica-fumos mais ou menos eles vêm mais pra cá né, esse aqui é bem reto, canivete bem interessante, parece uma espátula aqui né, um negócio bem retão, então ele é bem moderno e bem diferente dos canivetes né, atual, a mesma coisa acontece com esse aqui ó, porque esse daqui é o outro desse, como se fosse o ponta de lança né, esse aqui é o lâmina larga né, o folha larga, e esse aqui é o ponta de lança da Vonder, olha só que interessante esse canivete, e esse tipo de canivete aqui ó, já ressalto pra vocês, é bom pra fazer entalhe viu, canivete muito legal, já usei ele pra fazer isso, e ele é bem mais espesso ó, do que o próprio canivete da corneta ou o da tramontina, desse modelo aqui ponta de lança, e é muito bem feito o acabamento, olha aqui os parafusos ó, parafuso também se usa, deixa eu fechar, porque quando fica aberto reflete o aço, e ele não foca direito, mas olha aqui ó, são parafusos simples ó, parafusos torque, e ele contém um olhau aqui pra você colocar o fiel, e ele é quadradinho ó, o picafumo também galera, ele é bem quadradinho ó, diferente dos outros né, que são abaloados e tal, então são canivetes bem legais, bem interessantes, que a Vonder trouxe aqui pra gente, por enquanto eu só tenho esses três aqui da Vonder, se alguém tiver algum, e quiser me doar, fica a vontade. E muito bem, chegamos ao fim, espero que vocês tenham gostado, e aí gostou garoto, ai caramba eu gostei Tiago, puta caramba é de chingal, você abre assim, eu gostei daqui de outra Tiago, galera, vou deixar o link na descrição do que tem, beleza? Se não tiver no Facebook, reclama comigo que acabou, esse cara, Tiago acabou, não é culpa minha hein galera, eu deixei o link aí, se compraram ó, e se você não quer perder essas dicas, essas coisas legais, se inscreve no canal, caramba, ele é de graça, é de graça Tiago, eu não sabia não, eu achei, eu vou me inscrever, e se inscreve aí no canal, e ó, gostou desse vídeo, e dá um like, você vai ajudar, e vai fortalecer esse tipo de conteúdo, e tá vendo esse sino aqui, ativa o sino, quando você ativa esse sino, você recebe mais vídeos como esse, todos os dias de graça, e não precisa ficar triste que acabou, porque vai aparecer aqui vários times, é só você clicar, e continuar assistindo o canal Ferb do Aço, tá bom? Então beijo no coração, fica com Deus, e aí ó, até a próxima, uou! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti